A Flora está no segundo ano do ensino médio em Goiânia e quer fazer o terceiro numa escola dos Estados Unidos. Eu tenho muita vontade de fazer faculdade lá, sempre foi uma vontade minha, então acho que o intercâmbio seria mais para ter certeza mesmo se é isso que eu quero fazer e se é lá que eu quero fazer. Ela deve ir em agosto do ano que vem, quando começa o ano letivo americano. Os pais aprovam a decisão da filha. Tem eu e o pai dela que a gente pode dar esse presente para ela. Para ela vai ter independência, vai conhecer uma nova cultura, vai viver sem os pais, vai fazer as coisas por ela mesma. A Flora vai participar de um intercâmbio cultural, morar na casa de alguma família americana enquanto estuda. Goiânia tem várias agências que promovem esses encontros. O primeiro passo que a gente costuma falar é a pessoa buscar uma consultoria especializada. Essa consultoria vai ajudar na definição do destino, na definição da melhor escola, do melhor programa, de acordo com o seu perfil e objetivos. O intercâmbio em geral não custa barato, mas se o candidato puder ter um emprego além de estudar, pode ficar bem em conta. Austrália, Irlanda e Canadá são países que permitem que o estrangeiro trabalhe. Para se ter ideia, existe uma modalidade de intercâmbio voltada para meninas de 18 a 26 anos que gostam de crianças. Então elas têm a oportunidade de participar de um processo seletivo para trabalhar nos Estados Unidos cuidando de crianças, morando legalmente no mínimo por um ano nos Estados Unidos, sendo remunerado por isso. Este intercâmbio hoje custa apenas 300 dólares. Durante a pandemia, principalmente nos anos 2020 e 2021, os programas de intercâmbio praticamente paralisaram. Em 2022, houve uma forte reação e este ano, mais de 450 mil brasileiros devem buscar outro país para estudar ou trabalhar. Quase 20% a mais do que em 2019, antes da pandemia. A Flora admite que dá um friozinho na barriga com a ideia de morar noutro país tão longe da família. Dá bastante, principalmente ficar longe dos meus pais. Só uma coisinha a Silvana não aceita. Só falei não chama de mãe outra pessoa nem de pai. Ela falei hoje, ela deu risada.